Mulheres de araras estão aprendendo corte e costura, para muitas delas uma oportunidade de mudar de vida. Depois de 29 anos trabalhando como cozinheira, a dona Terezinha trocou as panelas e o avental pelas linhas, tecidos e tesouras. Só de 8% do dia vai cair nas coisas, vai aumentando, não vai dar mesmo, vai me ajudar muito. A Eliane, que nunca havia tido contato com uma máquina de costura, viu no curso a oportunidade de ganhar uma renda extra. E adivinha, ela também quer economizar. Eu sou motorista de aplicativo, motorista particular, só que aqui em Arara está difícil, então eu preciso ajudar em casa. E como eu sempre tive vontade de aprender a costurar, não sei nada, não sei costurar, não sei fazer nada. E aí apareceu essa oportunidade, eu peguei. A Eliana, que tem 48 anos, já costura e quer aprimorar as suas habilidades. Eu trocava zíper, fazia barra, apertava, fazia aqueles pequenos reparos na roupa, né. Então agora acabo aprendendo mais ainda. Todas essas mulheres fazem parte do curso de costureiro da Escola de Arte e Moda do Fundo Social de Araras. Vão ser dois meses de aulas práticas no Céu José Olavo Paganotti, na Zona Leste. A oficina tem como objetivo capacitar as alunas a desenvolver o próprio trabalho e gerar uma renda extra para ajudar em casa. É essencial ter esse curso, porque muitas pessoas precisam dessa ajuda, né, para que possa estar trabalhando em casa. Agora surgiu essa vaga, desse curso muito especial, que eu estou amando e estou fazendo aqui, estou gostando muito.